Tem como. Não tem como. Nós vamos fazer uma receita agora, que é interessante, você pode fazer pro almoço, pro jantar, é uma torta de abobrinha e batata. É deliciosa, são poucos ingredientes, eu vou aqui quebrando os ovos também, você pode fazer na forma que você tiver, né? Tá muito legal. Então a gente vai usar aqui abobrinha e batata. Tem algum outro ingrediente que você acha que pode usar? A gente tá usando a batata comum, mas daria pra usar, por exemplo, uma batata baroa, mais conhecida no mundo do crime como mandioquinha. Claro, batata doce, batata doce roxa, dá pra usar. Poderia. Poderia. Agora abobrinha que dá liga legal com a batata. Se quem não quiser fazer com abobrinha, pode fazer, por exemplo, só com a batata. Agora, a gente, pra usar aqui, então, você tá prendendo uma torta de abobrinha recheada, a gente vai usar a batata e vai usar os ovos. A abobrinha tem bastante água. A abobrinha é melhor deixar ela perder um pouco, né, da água. Rala a abobrinha, daí coloca numa peneira e deixa ela escorrer o líquido e depois você usa, vai assar mais rápido, inclusive. Aliás, a gente vai ter aqui três batatas raladas. Pra três batatas raladas, a gente vai usar uma abobrinha. Aqui a abobrinha era grande, mas se você quiser usar duas abobrinhas menores, pode? Pode, pode sim. E aí o recheio, você pode usar o que você tiver. Aqui a gente vai usar a mortadela e queijo, porque no outro a gente usou presunto. Então, hoje é o dia da desova dos... O dia oficial da desova da geladeira. Não só dos ovos, né? Então, uma com a outra. Ô, Rei, a quantidade de... Primeiro, essa receita é grande aqui. Grande. Daria pra fazer até duas tortas. Dá sim. Vamos ver quantas a gente consegue fazer. Pode fazer individual, enfim. E se a gente analisar, a quantidade de farinha de trigo é muito pouca aqui. A gente tá usando só pra dar a liga. Exato. É, se as pessoas, ah, falam assim, ah, não quero usar, não quero usar a farinha e tal, o que que eu posso usar no lugar, Rê? Vamos lá, pode usar fécula de batata, amido de milho, fubá, farinha de rosca, panco. Assim, dá pra usar qualquer tipo de farinha, eu acho que eu só não indicaria a goma de tapioca ou polvilho. Farinha de arroz. Sim. É, dá pra usar a farinha de arroz também? Porque aqui é só pra dar uma liga de leve, porque a gente tá colocando aqui, ó, pra vocês entenderem. A batata tem bastante amido, então ela vai dar uma unida no que a gente quer. Tem abobrinha e a gente vai colocar os ovos. Então a gente só precisa de um pouquinho de um item sólido, que pode ser ralado, né? Sim. É, pra utilizar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui quatro ovos, certo, Rê? Exato. Quatro ovos inteiros, ó. É tão prático e fica tão bom, e fica bem bonita essa torta também. Porque, é... Dá pra você servir na forma ou desenformar. Você consegue mostrar essa redonda que tá cortada aí? A redonda cortada, ó. São quatro ovos, então, três batatas, de uma, duas abobrinhas. Rê, você pode colocar a farinha aqui? São duas colheres de sopa, rasa de farinha de trigo, né? Então não é muito. Não é muito. Aliás, é muito pouco, se a gente pensar com uma torta, né? Aliás, se não deixar sorando a abobrinha, você vai ver que vai pedir mais farinha, e daí pode ser que você coloque mais. Mas o ideal mesmo é colocar menos farinha pra sentir bastante o sabor da abobrinha. E olha que linda que fica. Obrigado, Totó, essa torta aí que você tá vendo, ó. Então duas... Aqui vai entrar duas colheres de sopa de farinha de trigo, é pouco, né? Uma. Duas. Duas. Pronto. É pouco, né, Aninha? Se a gente analisar pelo tamanho da receita. Então, o substituto, porque não é todo mundo que gosta de usar, né? Substituto, vamos repetir. Farinha de arroz, daria pra usar. Isso, fubá. Amido. Amido de milho, fécula de batata. Ficam bem legais pra substituir nessa receita. É o suficiente e ela solta facinho, viu? Ó, vamos pegar uma. Mas também pra quem quiser fazer tamanho família numa assadeira assim de lasanha, por exemplo... Poderia fazer. Pode fazer e daí serve na hora, cortando os quadrados ou as porções. O que é interessante, ó, isso aqui pra você fazer pro almoço, pra você que... Assim, precisa de praticidade. Você rala, você precisa fazer aqui, ralar só e fazer a mistura. Aí você coloca pra assar. Então, é um almoço prático também, né? Dá pra deixar pronto na geladeira, o pessoal tá chegando, você coloca no forno e come todo mundo quentinho. Ó, aí é a mesma coisa, tá precisando colocar algum... Aqui a gente vai colocar os frios que a gente tem aqui, mas pode ser qualquer um, né, Rê? O recheio pode ser infinitas possibilidades. Agora, aqui o queijo, a abobrinha, combinam demais com a mortadela, combinam. Nossa, incrível, fica muito bom. Combina demais, então você pode fazer, que vai surpreender todo mundo, ó. Então, queijo caprichado e aqui a mortadela, ó. Aí aqui é o recheio dela, então é o meio dela, vai, vamos dizer assim. Rê, acho que vai dar pra gente fazer mais uma torta. Ah, vou pegar aqui. Vamos aproveitar, pra gente não perder. E a gente vai mostrando. Quem quiser fazer individual isso aqui também dá, viu? Fica bem legal, ó. Torta. Praticamente aqui não tem massa, se a gente pensar que tem só um pouquinho de farinha, não vai. Tem outro formato, Edu? Qual que você quer? Qual você quiser, qualquer um deles. Pode ser a filhinha dessa, ou a outra. Você em casa pode fazer com o que você tiver. Então, você vai, coloca direto. Dá pra colocar um queijo aqui, gratinar também, né, Renan? Opa, muito. Fica bom, quem quiser. Ó, pensa numa receita. Essa receita é prática, hein, Nia? Essa receita é bem prática. Pensa numa receita prática. Nós estamos entrando na quarta receita do dia, se a gente pensar, na outra que a gente fez, na quinta já. Na quinta, né? Dá pra fazer até na frigideira, eu acho, viu, Edu? Lembra quando a gente tem essa ideia de fazer na frigideira? Tipo uma fritata. É? Bom, podemos testar. Não custa nada. Podemos colocar. Renan, você pode colocar a farinha aqui? Posso sim. São duas colheres de sopa rasa de farinha de trigo, né? Então, não é muito. Não é muito. Aliás, é muito pouco se a gente pensar com uma torta, né? Aliás, se não deixar sorando a abobrinha, você vai ver que vai pedir mais farinha e daí pode ser que você coloque mais. E aí, você vai ver que vai pedir mais farinha de trigo, né? E aí, você vai ver que vai pedir mais farinha de trigo, né? E aí, você vai ver que vai pedir mais farinha de trigo, né? E aí, você vai ver que vai pedir mais farinha de trigo, né?